Fala aí rapaziada, Elite Pesca na área. Rapaziadinha, bora pra mais um diazão de pescaria. Hoje é uma pescaria diferente. Hoje é uma competição aí, uma prova interna. A última do ano da rapaziada aí. Interna do Elite Pesca, do grupo interno, né? Uma provinha interna da rapaziada, mas pra se divertir mesmo. Juntar a galera, fazer uma resenha. E vamos que vamos. Uma galera massa aí, a prova em duplo. Hoje é eu e Flavinho, vamos estar na ativa representando e tentando trazer um troféuzão pra nós, né pai? Hoje vai ser top, hein? Você tá doido? E vamos que vamos. Tá faltando o que? Eu acho que tá faltando um minutinho. Um minuto. E é isso aí, ó. Varinha que eu tô usando, que eu vou usar de primeira aqui logo, é a Permitzinha. A linha eu tô usando o Multi 22 mesmo, porque eu não consegui, não deu tempo de arrumar a outra. Um minuto. Sarnabizinho de isca, fresquinho. E é isso aí. Vamos que vamos. Já vai dar início agora aí. E bora pescar, rapaziada. Já iniciou. Já vamos começar na maldade aqui. Aquela pescaria de beirinha. Tentando acertar os peixinhos aqui logo na beira. Se não fosse sacola, já tem um beirézinho aqui pra nós, hein? Ó, dessa vez é beiré. Dessa vez é beiré, hein? Ah, foi embora. Não, cara. Ah, meu Deus do céu. Na onda, cara. Foi embora ali. Outra sacola. Puxa o tubarão aí pra nós, pai. Bem embaixo. Foi. É, pé de banco. Me dá aí, me dá aí. Remessa a outra. Rapaz, começou, hein? Posso soltar de novo. Não acho que é pro play, hein? Ó, rapaz. Pô, tô pingadinho, cara. Vamos, bora. Que é correria o tempo todo, rapaz. Farinha dele deu uma envergada aí. Tá pesado, mano. Rapaz, se não for peixe, é uma desgrama de uma sacola gigante. Ó, tá correndo de lado, Flavinho. Eita, rapaz. Mas tá muito pesado, cara. Você tá doido? Ui, tá. Abre estreia, mano. Cara, eu acho que é um pampo amarelo isso aí, velho. Por azar nosso. Pode ser um bagre também. Olha lá, correndo de lado. Agora, agora. Tenta manusear. Eu vi a cabeça, é pampo amarelo. Ó a pontinha, ó a pontinha da vara, mano. Coisa triste, rapaziada. O peixe não é válido. Desse tamanho, a partir de 35 centímetros. Vai lá, vai lá pra outra, vai lá pra outra. Já vão preparar pra soltar aqui, rapaziada. Enquanto eu vou fazer o esquema aqui, ele já vai arremessar a outra. Que é competição, é correria. Isso, garoto. Faz a soltura lá do seu brutão. Você tá doido? Tava torcendo pra ser um pampinho galhudo, rapaziada. Tô pegando o pai ou o avô dele. Vai, velho. Salto o brutão. Foi pra mim. Vai-se embora, meu filho. Volta grandão, chama seu avô pra nós que vale. Olha lá. Só aqui. É a minha? Ipa. Rapaziada, foi solto porque na nossa competição aqui, a gente trabalha porque é um peixe que cresce muito, certo? Então a gente coloca a quantia de 35 centímetros aí pra esses peixes maiores, que ficam grandes. Certo? A minha linha tá murchinha. Vamos ver o que que pegou aqui. Rapaz, foi parar pra lá, hein, Flavinho? Oxe. Tem? É o galhudo. Ah, mulher. Esse vale, rapaziada. Porque esse aqui é o pão pro galhudo, ó. Certo? Então vamos lá. Esse tá valendo, hein, pai? Ih, rapaz. Haha, moleque. É, rapaziada. Ficou um tempinho sem bater peixe aí. Agora o peixe encostou. Encostou não, né? Bateu aqui, né? Valeu, Beré, hein. Trabalhar devagarzinho com o zóio pequeno, a linha é multi. Então, ó, dois, hein, dois, hein. Isso é bom, isso é bom. Muito bom, ó, correria, ó. Ó. Chumbada oficial, papai. Rapidinho, ó. Joga a outra mais ou menos onde eu arremessi a outra. E a chuva tá vindo. Dá uns pingos já, ó. Você tá doido. Deixar quietinho aqui e já vamos tirar a outra. Você tá doido. Bateu de novo, hein, rapaziada. Aproveitar que essa onda aí veio. Tá por cima da dor. Ah, o pompo amarelo, cara. Coisa triste, rapaziada. É o pompo que não vale, que é o pompo verdadeiro, o pompo amarelo. Já vamos fazer a soltura dele. Solta ele pra nós. Aí. Já foi embora. Olha lá, ó. Vambora, vamos pra mais aí. Deixar um sarnambi aqui no chão. Maré jogou ele pra cima. Sarnambi, a maré jogou ele pra cima. Aí, ó. Vamos abrir ele aqui agora. Aqui tem muito sarnambi, rapaziada. E é isso que é que eu tô usando. Ó, tô partindo ele no meio aqui. Como o anzói é bem pequeno. Tirar aquele excesso que ficou. Ó. Passa o elástico pozinho. Deixa a pontinha do anzal pra fora. E vamos tirar esse excesso aqui, ó. Tirar até o elástico, pô. E é isso aí. Vamos arremessar ali de novo. E toma chuva, rapaziada. Meu Deus do céu. Caiu um toro agora. Ave Maria. Vou guardar a câmera aqui, que senão o bambu vai gemer. Olha lá, rapaziada. Mais um pampinho. É o quinto, chamó? É o quinto, já? É o quinto. Já peguei quatro também. Aqui tem um peixinho também. Quer ver que é um pampo também? Bora, rapaziada. Coisa triste, né, pai? Pai, não me soltaram, né, que esse aí, né, rapaziada. Cresce muito. Olha lá, olha lá o outro, ó. Não é, não. O que que era? Corta, corta ele. Saiu? Ah, soltou, mano, é. Ah, mas tá bom. Vamos embora. Soltou ali em cima da espuminha, velho. Barbudim. Aqui é um pinhook número dois. Os pampo tá saindo tudo nesse pinhook número dois, rapaziada. Pra vocês terem ideia. Foi quatro pampos, três pampos nesse aqui já. Acontece. Ó, passa o enlásticozinho. Acabou, ó. Fica uma isca fininha. E faz pro peixe pegar aí. Vamos embora. Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa embora não, hein. E é só jogar ali, ó. É. Falta coisa de dez minutinhos só pro fim do evento, rapaziada. Então, tamo na correria aqui. Graças a Deus conseguimos umas pecinhas boas. E vamos que vamos. As pecinhas boas já. Aí, o verezinho que ele pegou, ó. Não cresce muito esses peixinhos, tá, rapaziada? Por isso que não tem tamanho. Aqui no nosso torneio é 12 centímetros mínimo. Pegou menor de 12. A pessoa já solta lá, ó. Já tá batendo, ó. Entendeu? E pampo. Pampo, amendoara, sarra, gorro, balo. É a partir de 35 centímetros. Ó. Aqui já tá batendo. Aparentemente ficou. Vamos ver se tá aí. Pô, perdi um barbudinho na espuminha, Fábio. É, hein. Eu achei que era pampo. Falei que chamou. Aí, soltou. Olha lá, olha lá. Mais um, mais um, hein. Dá 12, hein. Na escada que eu mostrei pra vocês, rapaziada, ó. Naquela escada. É, rapaziada. Chegou no finzinho aí já. Vai finalizar o evento aí agora. Olha aí, ó. O fiscal da área, gogoboy. E soou a barulheira, rapaziada. É o tempo da gente recolher aí e tirar. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Se tiver peixe, vale. Só não vale arremessar de novo. Aí, garoto. E foi no que nós botou, mano, né. É isso aí, rapaziada. Não ficou. Agora vamos juntar as tralhas aí e vamos pra contagem, hein. Vamos embora, papai. É isso aí, rapaziada, ó. Todo mundo já saiu fora. Juntamos as coisas. E vamos ali pra contagem ali, ó. O pessoal já tá reunido lá. Será, papai? Ô, meu Deus do céu. Galera pegou bastante peixe aí, cara. Hoje, ó. Tá uma batalha acerrada aí no trem. Mas vamos lá. Vamos ver se vai dar bom, hein. Você tá doido. Vamos pra contagem, hein. Ó, os homens. Ia, pô. Essa amendoara mesmo, isso aqui. Essa amendoara? Você tá doido. Você, né, Mirena? Lógico. Lógico. A barbudinha roda, hein. É. Ave Maria. Vai dar trabalho esse. Pra pegar esses troféus hoje aí, cara. Ó, pai, tô aqui. Se tiver mais 20 minutos de pescareta, eu ia botar no peito de frango. Tá. Pô, mas 20 minutos. Tinha 4 horas e você não botou. Não, não, velho. Não, se liga. Começou a cortar? Não deu onda nada. Tô bem na sensação, ó. Fogou a vara toda. A linha que eu não falo. Ó, se posiciona direito aí, pô. Pra não ficar traindo. Vai, ó. Dá pra brigar? Que briga. O que é isso aí? Isso aí, ó. O cara achou um rocador aí, né, velho? Não, mas... Não, mas... Ó, logo no final da parada, na contagem da parada, né, mish? Bora, Nathan. Vamos lá, Nathan. Começa pelos peixes. Não, vamos lá. Começa aí mesmo. Ah, mas pelos peixes já é certo, né? Então... Vamos lá. Nota geral, né? É. Nota geral ficou assim. Pontuação. Primeiro colocado, chamou o Diego. Caralho, chamou. 28 pontos. Parabéns. Pô, tô aqui, pô. Tô aqui, ó. Aí, ó. Amor, 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 amor. Amor, Diego, aí, rapaziada, ó. Se reivindicaram, mano. Segundo colocado ficaram o Greg e o Thiago. E aí? Greg e o Thiago. Faltou, faltou? Aí. Ah, moleque. Cadê? 25 pontos? Do trabalho. 25 pontos. Deu trabalho. Todo mundo sabe. Hã? Todo mundo sabe. Posso não ganhar, mas... Por um ponto, hein? Feito maior é certo. Terceiro colocado ficou. Léo e Chico. Léo e Chico? Você tá doida, pô? Você tá doido, seu doido? Você tá doido, seu doido? Léo e Chico. E Chico. Mas hoje quem mandou foi aqui, ó. O Francisco aqui hoje. Mandou fácil, mandou fácil. Foi ele que carregou? Foi ele. Hoje ele me carregou nas fotos. Maior peixe da competição. É o cara, é o cara, é o cara. Grego, Thiago, com bago de 32 centímetros. Mas foi medido o segundo maior peixe? Segundo maior peixe? Tem também? Que tem. Tem também, tem que ser um doido maior peixe. Foi o Pampo Galhoso. 25. 25. 24. 24. Então foi o Pampo Galhoso. Tá ruim, mas tá bom. Pô, mas alguma coisa tem que errar, né? Você tá doido, rapaz? Eu fiz uns cortes com a faca nele, ó. Esse Pampo tá pintado. Então é isso aí. Ficou o maior peixe. Primeiro e segundo. Agora vamos para as premiações aí, né? Cadê? Primeiro lugar. Os homens. Abre aí, porque pra não molhar, se molhar é a responsabilidade de vocês já. Vai, galera. Aí, ó. Tem mais o quê? Tem mais o quê? Vai olhando, vai olhando. Você tá doido, rapaz. Vai sair ricão, hein? Ó, buffzinho. Aí, ó. Caraca, forte. Avental. Avental aí, quem não... Acabou já? Não, tem. Não segurou ninguém. Segura aqui. Você tá doido, rapaz. Mais um avental lá, galera. Mais um avental, mais um buff. Mas tem mais coisa aí. Segura aí. Segura aí. Aí, ó. Escolhe aí, ó. Cada um escolhe um aí das bolsas aqui. Tá molhando tudo. Escolhe aí. Tem escrito, ó. Ou é boné, ou é bermuda. Só não tem numeração. Aí é... É sorte. Boné, bermuda. Ó, boné, bermuda. Tem mais o quê aqui? Tem blusa. Escalusa. Vê aí o nomezinho que tem em cima aí, ó. Blusa. Xandão fortalecendo como sempre. Como sempre, brabo. Você tá doido. Fala, brigadão, rapaziada. Aí, primeirão. Então, fixo de 200 reais pra vocês aí. Vamos, Viva. Vamos embora. Segundão, Natan. Como é que ficou? Segundão foi quem? Segundão. Segundão. Abre aí. Bora, rapaziada. Eu vou correr ele pra colocar no carro. Meu parceiro chegou. Tá se escondendo. Por que ele tá se escondendo, Grego? Eu não peguei o peixe. Ah, mas ajudou, pô. Ó, põe o moral. Tá igual o meu. O meu que deu. Escuta pra quem eu tô embora. Tem linha. Tem mais o quê? Tem esse aqui. Eu tô precisando negócio desse aqui. Aí, aí, ó. Na hora certa. Até usei o seu hoje. Esse aqui. Mas aqui é um pra cada um, caralho. Até sobe. Então, sobra um pra mim. Um, esse é o grão dele. Escolhe aí. Escolhe aí, ó. Eu pego igual o pica-pau. É bermuda. Só Deus sabe. Blusa. Eu vou pegar blusa, pode? Blusa? Escolhe aí. Bermuda. 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 Não, peixe. Eu tenho direito pra pegar mais uma sacola dessa ali. Terceiro lugar. Léo e Chico. Léo e Chico. Ali, ó. Já tá ali, ó. Chico. É Chico. É Chico. É Chico. É Chico. Chico. Mais um pique de cem reais. Cadê o? Já entrega. É o terceiro lugar. É novo. Ah, cadê? Terceiro lugar. Não, esse aqui é do maior peixe. Agora tem que achar. Será que ficou em casa a outra sacola, cara? Ficou em casa. Coisa triste, mas... Aí, meu brother aí, já já o entrego tá na mão. Mas tá aí, ó. Aquele brindizão do Xandeca. Não, vai sair aí. E também tem o pique de 60 contas aí pra vocês. E vai ser só meu. Fechou? Só seu. Fez que eu fazia aí? 72. Já vai limpar aí. Ou ficou aqui? Não, sacola pequenininha. Rapaziada, a chuva entrou na mente, porque faltou troféu. Cadê o troféu? Tá entregando o brinde, esquecendo do troféu, a chuva entrou na mente, né? Cadê? O primeiro lugar geral. Primeiro lugar. É nóis. Primeiro lugar. Tudo bagunçado, mas tá indo. O que importa é ir. Segundo lugar. Cadê o segundo lugar? Segundo lugar, Greg Thiago. Cadê? Cadê? Aí, ali, ó. Tem mais coisa ainda pra mulher? Dá o troféu. Tem, tem. Tem mais coisa ainda. A chuva entrou na mente, não tem jeito não. Terceiro lugar. Aí, ó. Você tá doido. Você tá doido. Olha o Chico, olha o Chico. Olha o Chico. Olha o Chico. O maior peixe, o maior peixe. Ele nem viu, nem viu. Ele nem viu, nem viu. Não, peixe, não, peixe, não. E o segundo lugar, rapaziada, que ficou pra mim, né? E tem o brinde do maior peixe também. Cadê o grego? Grego. Aí, Pê. O brinde do maior peixe. Chega, mano. Chega. Abre aí, abre aí. Abre aí pra mostrar. Ajuda ele aí que tá difícil. A chuva tá caindo, rapaziada. Por isso que a gente tá entorcado aqui. Aí, ó. Puxa sortura, né, rapaz? Não tem jeito. Aí, ó. Porta relato da chumbada oficial, bolsa da campeão da pesca. E é isso aí. E o brindezão pro segundo maior peixe. Segura aí pra nós, pai. Agora, pai. Fazendo um favor. O que desistematizou esse segundo lugar desse maior peixe. Aqui, Pedro. Aí, ó. Eu não bater no primeiro ou no segundo maior peixe. Um joguinho de chumbo da chumbada oficial. Que é o quê? Kit de distância, rapaziada. Da chumbada oficial, só chumbo porreta, meu parceiro. E um avental aí do campeão da pesca. Que é tudo nóis. Foi no final, mano. Fim, mano. Aí, rapaziada. Já tá organizado o sorteio. O esquema já tá na goma aí, ó. Dezessete participantes. Quem não tiver aqui, já era. A gente pula logo. Vamos lá. Primeirão. Aí, ó. Você tá doido, ó. Dois. Agora vai ser chumbo, tá? Sorteamos o número seis. Número seis, que não está aqui. Não tá aí. Vamos sortear de novo. Tá, vamos começar, ó. Dois chumbos. Eita, que a chuvinha começou de novo, hein. Dois chumbos e dois chicotes aí na goma, hein. Vamos lá, sortear de novo. Sortear de novo. Tava quase cinco, cara. Número quatro. Número quatro. Tiago. Tiago, Tiago, Tiago. Ah, garoto. Fala comigo. Aí, ó. Saiu. Cinco. Arthur. Arthur, Arthur, meu parceiro. Mereceu, pensou muito. Verdade. Número sete. Sete. Mirene. Mirene. Uhul. Muito bom. Parabéns, Mirene. Feliz da vida. Vamos lá. Mais dois chumbos e dois chicotes. Você tá doido. Muita chuva, rapaziada. Número treze. É o Junis Carpate. Junis Carpate. Parabéns, meu brother. Número nove. Nove é o Flavinho. Eita, noz. Só foi colocar o chumbo diferente. Botou um avental até no pescoço pra proteger. Vamos lá. Mais dois chumbos e dois chicotes. Valeu, Jota. Tamo junto. Valeu, Mirene. É o Chico. É o Chico. É o Chico. É o Chico. Olha o Chico ali, ó. Vamos lá, o último de chumbo. Meu Deus. Eu quis, velho. É nóis, hein, o garoto. Vamos fazer uma perícia depois desse celular, hein. Você tá doido, rapaz. Vamos lá. Uma blusa de pesca aí. Bora. Só não sei qual é o tamanho, hein. Vai. Pode ir. Douglas tá pisando de uma blusa, Douglas. Tá. 16. Quer ver que é mentira que é isso. É o Jota. O Jota foi embora, rapaziada. Coisa triste. Sorteio no número um. Jota ser. Junis Carpate. Vamos lá. Já põe a bolsa aí, Log. Põe. Sem problema não. Lascada, lascada e meio. Todo mundo molhado. Rapaz, aqui, hein. Nessa bolsa aí. Bolsa da Cristal Grafite. Patrocínio do Manu Xandão aí. 15. É o Douglas. Aí, ó. É IPM-A. Vamos lá, vamos lá. Ó. Vamos ver aqui. Vale em compra. Vale e fixa aí de 50 pila. Vai pro fiscal. Na loja campeão da pesca, hein. Vamos ver quem ganha isso aí. Você tá doido. Aí, ó. 50 pila, hein. 17. Nathan. Ah, moleque. É os Minions aí, ó. Um dos Minions. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que esse é o último, hein. 30 conto aí, ó. Na loja campeão da pesca, hein. Prêmio. É o Magno. É o Magno. Então é isso aí, rapaziadinho. Vamos finalizar o videozão por aí. Pescaria foi essa. Olha só a chuva. Olha os homens. Muita chuva. Você não vê nada lá. A ilha do Frade, a ilha do Boi. Você não vê nada. Muita chuva. Se a tela tiver manchada aí, é porque não tem jeito mesmo. Mas é isso aí. Eu quero agradecer, rapaziada, que patrocinou o evento aí. Então é isso aí, rapaziada. Pra não deixar faltar ninguém, botei aqui no celular aqui, ó. Quero agradecer aí o Marcão, da Chumbada Oficial, que sempre tá fortalecendo a gente, fortalecendo o canal, me fortalecendo, mandando uma brindizada pra gente aí, pra gente curtir a pescaria e sempre ter aquele conforto na nossa pescaria. Valeu, Marcão. Tamo junto. Mano Diogão, campeão da pesca, brigadão pelos brindes. A galera gostou muito, tá, rapaziada? Muito bom. Brigadão, Diogo. Tamo junto. Mano Xandão, da Cristal Grafite aí, ó. A primeira parceria que a gente fez aí. Muito obrigado. A ponte foi esse cara aqui, ó. Mano Tico. Fortaleceu o que sabe. Brigadão mesmo, Xandão. Deus abençoe aí. Espero que mais pra frente a gente esteja fazendo uma nova parceria aí, pra rapaziada sair feliz que nem saiu hoje. Fechou? Tamo junto. Mano Alan Gerard. Brigadão pelo... Foi a imagem, tá, rapaziada? Mano Alan Gerard. Ele é fotógrafo. Essa imagem aqui, ó, de fundo do troféu. Foi a imagem que ele disponibilizou pra mim. Então, muito obrigado aí, Alan. Tamo junto. Deus abençoe você aí, viu? E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Até a próxima aí, se Deus quiser. Não esquece aí, se inscreve no canal, deixa aquele like pra dar aquela moral pra gente. E simbora. Chuvão no lombo e a gente aí fazendo o que a gente ama. Tamo junto. Até a próxima aí, se Deus quiser. Tchau. E isso, Caota, logo joga, pô. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri